Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da manhã para a escola e essa vai ser uma versão atualizada, então se vocês querem ver a minha do ano passado eu vou deixar o link aqui embaixo então é isso, se vocês querem ver a minha rotina é só continuar assistindo o vídeo o meu dia começa com aquele lindo som do despertador tocando logo cedo na minha orelha E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu uso aqueles produtos de sempre, protetor solar, um pouquinho de corretivo e, é claro, uma mascarazinha para ajudar a abrir o olhar. Música Música Bom, para o meu café da manhã, eu gosto de comer uma panquequinha com tomate. Música E como eu faço essa panqueca? São três claras de ovos, uma colher de aveia e uma colher de tapioca e depois eu misturo tudo. Depois de misturar, eu coloco dentro da frigideira e deixo por uns três minutinhos, é super rápido, já que ela fica bem fininha. Enquanto isso, eu corto umas três rodelas de tomate e depois finalizo a panqueca. E joga um pouquinho de orégano que fica uma delícia e dá um toque final. Música E além da panquequinha, eu gosto de tomar água de coco. Depois do café, eu subo para o quarto e vou finalizar. E acabar de me arrumar. Então, eu escovo os meus dentes. Música Um desodorante. E o meu perfume de sempre, que é o Miss Dior. Depois disso, pego a mochila e vou direto para o carro, porque provavelmente eu já estou atrasada. Música Música Bom pessoal, essa foi a minha rotina. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeos de rotina, como rotina da tarde, de expectativa versus realidade, não se esqueçam de curtir e comentar aqui embaixo. E me seguir nas minhas redes sociais. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Música 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 Música